Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Então, graças a Deus, comigo e com a minha família também está tudo bem, graças a Deus. E vamos lá pra mais um vídeo, muito abençoado por Deus, que Ele esteja tomando frente de nosso trabalho, hoje, amanhã e para todos sempre, né? Bem, enfim, vamos lá, né? Quero pedir pra vocês que sejam todos bem-vindos, né? Aqui no meu, mais um conteúdo aqui no meu canal, que se inscrevam, quem não for inscrito, deixe lá seus comentários, deixe lá o joinha, compartilhe os vídeos pra nos ajudar, né? Pra nos fortalecer na plataforma e, enfim, vamos que vamos. Hoje, eu vou falar com pessoas que estão começando aqui na plataforma. Eu um dia também já comecei, eu um dia fui novata. Como se diz, tem pessoas que estão começando agora, estão sem experiência, estão querendo saber de muita coisa. Hoje, eu vou falar só uma coisa pra vocês. Um lugar mais certo pra vocês aprender coisas é em lives. Em lives, vocês vão lá nas lives, os amigos. Eu tenho uns amigos bem bacanas, que eles têm maior satisfação em tirar dúvidas, responder a vocês, as perguntas de vocês. Aqui no meu canal tem bastante vídeo do Felipe, meu filho, explicando como começar um canal, o que que é isso, o que que é aquilo. Esses dias, eu vi, uma mulher perguntou o que que era uma lista aberta. Uma lista aberta é a lista de amigos que fica lá no YouTube Estúdio. Fica lá nesse, eu chamo de um estúdio nosso, porque lá você vai tirar as suas dúvidas, lá você vai ver as suas horas, lá você vai ver quem tá inscrito no seu canal, quem você tem que se inscrever neles, porque quando o Felipe abriu a minha lista pela primeira vez, eu falei, filho, quem que é todo esse pessoal? Ele falou, mãe, todo esse povo é inscrito no nosso canal. Falei, é mesmo, e tinha um outro pra ele me inscrever. Pessoas que eu já tinha inscrito e deve ter caído. Hoje mesmo, eu abri a lista, tinha umas quatro pessoas que eu já era inscrita fazia tempo e estava pedindo pra se inscrever. Ou seja, pessoas que caem, né? Por isso que o nosso inscrito cai, por isso que nós temos que estar visitando diariamente. A pessoa pode até achar que eu tô falando tipo figurinha repetida, mas não. É porque cada dia entra gente nova no canal, entra gente nova querendo saber, e não sabe que o nosso canal tem coisas explicando que nas lives tem. Eu recomendo lives do amigo, a live da Rose, do Cultivando com a Família Reis. Meu Deus, a mulher explica muita coisa, o filho dela, ele é muito sabido nessa área. Tem o marido dela, o Carno Reis, Carno Reis, envelopamento oficial, uma coisa assim o canal dele. Eles são pessoas maravilhosas, vão na live, vão na live da Rose, cultivando com a Família Reis. Entra lá, ela faz live, acho que duas vezes na semana, acho que é segunda e quarta, segunda e sexta. Enfim, vocês acham? Vão lá que vocês acham, só pesquisar, vocês acham? Eu, gente, eu tô suando, eu tô com o ventilador ligado, bem fraco, não fazer barulho, mas aqui é muito abafado nessa época. Tem o caminhão de lixo fazendo barulho na rua, tem a minha gata querendo entrar. Se eu deixar ela entrar, ela vai bagunçar com o meu vídeo, que o tripé vai cair, ela vai... Eles vêm se esfregando na gente, né, amor, barato. Se ela ficasse aqui quietinha, ela ficava comigo, mas ela não fica, ela vai ficar nas minhas pernas, ela vai ficar no meu tripé, vai bagunçar com o meu vídeo, então ela vai ficar bem ali. Daqui a pouco você entra, meu amor, fica aí. É assim mesmo, tem dia que, né? Bom, mas continuando aqui, hoje eu tô fazendo esse vídeo pra pessoas que tá começando. Uma vez eu tava na live de um amigo faz tempo, já tinha acabado de começar meu canal, porque antes de ter meu canal, eu tinha meus amigos que eu seguia, eu gostava de seguir. E esse pessoal aí, eles são pessoas que eu sigo já há bastante tempo, tem bastante inscritos já. Acho que é K... Kgeu, coisa assim, o canal, não lembro agora o nome do canal dele. Depois eu vou fazer uma lista de divulgação e vou incluir pra me falar um pouquinho mais sobre esse canal, que são bem bacanas. Ele falou numa live uma vez, falou, meus amigos, a partir de hoje eu só vou abraçar, só vou me inscrever naquelas pessoas que estiver lá no YouTube Estúdio. Eu falei, caramba, nosso homem já tem até um estúdio dele Só que eu não sabia que esse YouTube estúdio era coisa da plataforma Se dizer como eu também já fui assim Então não é feio você querer saber, não é feio você querer aprender O certo é isso, é você chegar e aprender Tem outro amigo também que ele sabe bastante, ele entende bastante Por que eu estou falando disso hoje? Por que eu estou falando? Porque essa semana eu estava em uma live de uma amiga E tinha pessoas perguntando o que é a comunidade A comunidade é algo que ajuda bastante a gente Antes, no meu tempo, a minha comunidade abriu com 500 inscritos Tinha que ter 500 inscritos para ela abrir para a gente, né? É ou não é? Mas agora eu estou escutando uns papos por aí Que ela está abrindo com 50 inscritos Então o YouTube está facilitando para a gente Porque ali você pode postar um trabalho seu Você pode postar um trabalho de um amigo para ajudar o amigo Enfim, a comunidade é para ajudar Eu acho que foi a Rosa que estava explicando esses dias sobre a comunidade Não lembro se foi ela Tem a Jô Oliveira Oficial também Nossa, a mulher entende muito bem O Alex planta valença É um amigo que também entende muito bem Tem outros amigos que fazem as lives Que também explicam o Chico Do Horta do Chico e Dante Siqueira Eles também explicam muito bem Sabe? Então é pessoas que sabem explicar Eu sei explicar também Mas tem gente que sabe mais do que eu Então, não é vergonha vocês querem saber Não é vergonha O que acontece é o seguinte Quando você não sabe as coisas Você tem que ir lá E tem que perguntar mesmo Para quem sabe Eu, o que eu sei, eu explico Lá nas lives Eu vejo as pessoas fazerem as perguntas Tenho vontade de falar Vai no canal lá Manda que eu marque lá Tem uns vídeos do meu filho que explica e tal Mas o dono da live Ele sabe explicar Às vezes até melhor do que está lá no vídeo Entendeu? Então eu fico na minha Eu só observo E daí depois eu vejo Que se eu fazer um conteúdo Um vídeo Falando sobre A pessoa vai Vai se empenhar em saber Porque às vezes a pessoa tem sorte Ela consegue bastante escrito rapidinho Consegue as horas Eu tenho uma amiga Eu tenho Eu conheço uma pessoa Que teve o canal monetizado Com um vídeo O vídeo dela viralizou Então é uma É pessoa que dá sorte Mas tem pessoa que acontece isso E ela não sabe o que fazer Entendeu? Eu no meu caso Se é eu sozinha Apesar que eu nem tinha começado Se o canal fosse por mim Porque eu não entendo nada Da plataforma Quem sabe tudo é o meu filho Ele que fez Ele que incentivou Ele não gosta de gravar Ele não gosta de pesquisar Até porque Os dois, três vídeos dele O YouTube embaçou Porque ele é menor de idade E o nosso canal Não é Kits Sabe? Tem que ter lá Uma mudança Lá no canal Para poder Ele ficar de boa Ele fez um vídeo Um dia desse Eu achei até bacana Explicando como Ligar a televisão Com o computador O negócio dele lá O pessoal até gostou Só que o YouTube Umas três vezes Tirou os comentários E eu Depois que a gente Ganhou lá A advertência De um vídeo Que ele postou Que não podia Aí então Eu fico com o pé atrás Aí ele desanima também Eu falei Filho Tenha paciência Se você é novinha Que após estar aí Com 18 anos Você vai poder Fazer bastante coisa Você já vai estar Com bastante experiência Então vamos com calma A mamãe vai levando Com você até lá Né? Mas enfim Gente Não tenham vergonha De não saber Não tenham vergonha De querer aprender Eu vou falar uma coisa Para vocês Nós sempre vamos Ter o que aprender Pode ter 100 anos De idade Nunca Aquele que falar Que eu já sei tudo É um tremendo babaca Desculpa eu falar isso Porque isso não existe A pessoa sempre Vai ter o que aprender A pessoa vai sempre Ter algo novo Para aprender E achar interessante E querer ensinar Para outra pessoa Eu sou assim Eu sinto Eu me sinto tão orgulhosa Quando alguém Critica meus vídeos É raro Viu? É muito difícil Mas às vezes tem Uma crítica Umazinha ou outra É ou não é? Mas isso É bom Que fortalece a gente Põe a gente Para cima Ajuda a gente A se consertar E eu Tenho Vontade De aprender Mais e mais Mas eu sou muito Lerda Para aprender Coisas Tipo No computador Meu filho Ele não tem paciência Ele fez esses vídeos Que ele fez Por minha causa Mas mesmo assim Eu indo lá Eu tento fazer Mas é muito difícil Mas tem gente Que pega com facilidade Então não só os vídeos Do Felipe Mas os vídeos Dos nossos outros amigos Com mais experiência Com ele Com mais sabedoria Que ele na área Do Youtube Nas plataformas digitais Vão ter o que ensinar Para vocês É só vocês Ir lá Pesquisar Vão lá nas lives Dos amigos Das amigas Tem A flor com amor Plantas flor com amor Eu acho que é esse O canal dela É uma mulher Muito bacana Que ela faz Uma live Maravilhosa Ela também Explica bastante coisa Bem bacana E é isso O que eu quero Que vocês façam O que eu quero Não Quem sou eu Para querer Alguma coisa O que eu acho Bacana Que vocês façam Que eu faço É pesquisar muito É todo dia Visitar a lista Lá do Youtube Lá Vai lá No Youtube Estúdio De manhã E à noite Porque vocês vão ver Como tem amigos Que caem Às vezes A gente cai Se o amigo For lá Se inscrever De novo A gente se recupera Vocês sabem disso Né Então Nossa O calor Tá demais Mas tá gostoso Tá uma tarde tranquila Tá um dia tranquilo E Tá tudo na paz Do Senhor Graças a Deus Bom Era isso Que eu queria falar Falar do Porque Eu vi Eu vi Nos comentários Um dia desse aí Acho que Do meu vídeo Mesmo Porque eu sou Corriqueira Eu vou lá No comentário Dos amigos Pra ver como que tá O que eles estão Recebendo Os comentários É bom fazer isso Viu Vocês aprendem muito Tem um amigo Que eu até deixei Um comentário No trabalho dele Ou respondi No meu comentário Não lembro direito Eu faço um print De todos os comentários Dele Porque eu acho Que os comentários Dele me ensinam A coisa Vocês sabiam disso Tem pessoas Que tem bastante Experiência Na plataforma Que o próprio Comentário Delas Ensina Coisas Pra gente Sabia Eu gosto De ir no comentário Dos amigos Tem pessoas É assim Que tem o álcool Embaixo Né Tem amigos Que eu vou E eu fico Até deprimida Porque tem Uma crítica Bem Bem pesada Aí é ruim O bom é quando a gente Entra lá E aprende coisas Mas quando a gente Vê o amigo Ser criticado É ruim Eu acho isso ruim Mas eu sempre vou lá Eu sempre vou Vejo Porque sempre a gente Pega alguma coisa Aprende alguma coisa E aprendendo isso A gente passa Pros amigos Certo? Então nós temos Sempre que aprender Não esqueçam disso O principal Pra nós Aqui Nesse ramo Que a gente Tá querendo seguir Eu falo Não por mim Eu falo mais Pelo meu filho Que ele fica enfiado 24 horas Se deixar ele no computador Então ele tem que seguir Um caminho por ali Né Eu penso Dessa forma Eu falo Pra ele Pesquise Vá no comentário Dos amigos Principalmente Quando é seu vídeo Comente Peça pra Deus Abençoar Faça um nome Faça seu conhecimento Porque lá você vai ter Suas críticas Lá você vai ter O seu elogio Lá você Vai ver o que eles querem E ele é assim Se alguém quer fazer Alguma coisa Ele vai lá e faz Ele é danado Graças a Deus Ele é muito Ele gosta dessa área Então É isso Vocês estão começando Como eu vi essa semana Pessoas perguntando O que O que que era Uma comunidade O que que era Uma lista de amigos É isso Vocês perguntem Especule Vão em comentário Vão lá no Google Escrevam lá O que que é isso O Google vai explicar Pra vocês Sabiam O que vocês quiserem saber Hoje em dia O Google explica Pra vocês Questão de saúde Questão do trabalho Questão de estudo É Questão de tudo 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 Que você quiser saber Na área Do YouTube Que a gente Felipe Ele falou Mãe Igual que eu costumo Ficar com o dedinho Assim Não filha É que eu apoio A mão Meu dedo Fica né Fazer o que Eu não posso tirar A ver Mas tudo bem Gente Então foi isso Eu quis falar Disso hoje Eu quis falar Com meus amigos Novato Porque um dia Eu fui novato As empresas Que se recusam A contratar Pessoas sem experiência Hoje em dia Eu acho uma judiação Porque um dia O dono dela Não tiver experiência Né Eu Se eu tenho Uma grande empresa Eu ia ter uma área Pra contratar As pessoas Sem experiência Existem as empresas Que fazem isso Mas é raro Né As vezes Eu já passei por isso Distribuía currículo meu Quando era bem mais nova Isso tem o que Trinta anos Gente Também sou tão velha Assim né Mas é Experiência Experiência Meu Deus Como a gente vai ganhar Experiência Sem trabalhar Né Mas é a vida Né Hoje em dia Ninguém se importa Por ninguém Hoje em dia As empresas Querem só Ganhar E querem só Facilidade Eles querem pegar O funcionário Jogar lá E falar Se vira Não tem mais Paciência De Né É isso O foco aqui Nesse meu vídeo Hoje É a lista Do Youtube Tem duas listas Tem aquela Que é lá No Youtube Studio Tem uma outra Que é lá No Acho que na comunidade Mesmo ali naquele Onde fica Comunidade Plenite Canal E essas coisas Lá Tem onde você Vai lá Você vai ver Acho que amigos Aí aparece lá Também Quem você é Inscrito Aparece todo mundo Lá Tem dois tipos De lista Tá Beijo Filipe um Deus Se cuida Tá